O Comandante Geraldo Pente, o Comissário Faustino da Costa, já tolhe a Hirakne e a quinta semana, já foi no encontro semanal do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, que atualiza o problema que acontece na semana, e Daniel Laran, quando a caso não é, mas que desconfia o autor de segurança Balon, o requerido a toda a ameaça, conselheiro máximo partido junto José dos Santos, Naimori Bucar. O Comissário não explica, caso não é agora submeter a eleva processo de investigação, Rodibele Bucar identifica o autor, siranei. Além de o Comandante, nós atualizamos o problema que acontece no município, Baucau, aldeia Samagua, Namo Samalari, Hanesania Watulari, entre Comandante Husisuku, Ruatantu, Babulu Namo, Afolokai, Napoleão Saber, Tito Livio, Ziamen.